Bairro Royal Palm, noite desta sexta-feira, 15 de abril, e um roubo terminou com dois ladrões baleados. Um deles acabou morrendo no local, o terceiro conseguiu fugir. A polícia militar está realizando um cerco no local para tentar chegar até o terceiro indivíduo com apoio do helicóptero Águia. A viatura da USA, unidade de suporte avançado do SAMU, está chegando neste momento para tentar socorrer o segundo indivíduo suspeito por esse crime, que acabou também sendo baleado após um confronto com policiais militares da Força Tática. E você vai saber tudo desta ocorrência a partir de agora no Rápido No Ar. A princípio a ocorrência chegou via Copom para os policiais. A princípio tratava-se de uma atitude suspeita de indivíduos que estavam em um veículo pelo bairro. Mas com a chegada da viatura no local, fomos ter a real informação de que tratava-se de um roubo à residência, onde esses indivíduos já estavam há um certo tempo com as vítimas amarradas dentro da residência. Com a chegada da viatura, eles se evadiram e em um determinado local, em uma construção próxima aonde foi o roubo, houve o confronto e dois indivíduos vieram a óbito e um terceiro indivíduo foi detido próximo ao mato da residência onde ocorreu o roubo. Esse terceiro rapaz detido trata-se de um adolescente? Sim, trata-se de um adolescente que já é conhecido nos meios policiais pela prática de roubo. Os dois indivíduos que trocaram tiros com os policiais e acabaram sendo baleados e mortos, eles são maiores, eles já têm algum tipo de passagem pela polícia e também parece que foram localizadas duas armas de fogo. Sim, os dois indivíduos que vieram a óbito, eles aparentam ser menores de idade, também já pela fisionomia ali já são indivíduos conhecidos no meio policial e foram apreendidas duas armas de fogo que estavam com eles, além de objetos do roubo que foi realizado na residência. Um dos indivíduos que vieram a óbito ali estava com a aliança do casal que eles roubaram ali, estava no tênis do indivíduo. E o terceiro detido lá, que foi detido na área verde, estava com os celulares também que eram das vítimas aí do roubo. As vítimas reconheceram esses indivíduos que foram baleados e mortos como sendo os que praticaram esse crime? Inclusive, segundo o relato das vítimas, eles foram agressivos e chegaram a amarrar essas pessoas. Sim, as vítimas reconhecem todos os três indivíduos, os dois que vieram a óbito e o outro que foi detido, assim como o armamento que eles utilizavam. E como eu falei, eles ficaram com as vítimas amarradas aí na residência por mais de uma hora. Então, os indivíduos aí bem agressivos, nesse período aí amarraram as vítimas e ficaram em poder delas. Agora, segue a ocorrência, será apresentado no plantão policial? Sim, agora será apresentado no plantão policial, para o delegado de plantão lá que vai tomar as demais providências. Qual a equipe da PM? É todo o pelotão de força tática aí de Limeira. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro, para o Rápido No Ar.